E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Comenta pra dar aquela força pro canal, pra engajar. Quer apoiar o canal mais ainda? Tem esse QR Code, tem o clube de memos, tem o botão obrigado. Me siga nas outras redes sociais, estou em live agora e vou fazer um formato de vídeo novo. Se você quiser entrar na live, tá na descrição do vídeo. Vou fazer um vídeo farmando com os inscritos aqui, no final eu dou uma olhada, uma análise em um ou dois personagens da pessoa. Então vamos lá, estamos farmando um selo da insulação aqui na live. É, o bicho correu ali de mim, aí fazer o que? Era pra ele ter morrido esse sem vergonha aqui. Mas vamos matar ele aqui já. Sai! É, já era aqui. Então eu vou tentar fazer esse formato de vídeo aqui. E no finalzinho do vídeo eu dou uma olhada em um, dois ou três personagens que a pessoa pedir. Pra não ficar muito grande o vídeo também. Se não, eu vou jogar com ela, depois eu vou analisar oito personagens. O vídeo vai ficar quarenta minutos e ninguém vai assistir. Então vamos lá, já farmamos a primeira vez aqui. Vix! Vix! Tamo com a Vix aqui. Alguém quer farmar a sombra verde? Alguém quer farmar a sombra com o Andrei? E aí, ô Yotuna! E aí, Yotuna! Tudo bom? Então vamos lá. Vamos no farmzinho aqui. Nós vamos gravando e conversando aqui na live. Não, Acelerator! Tira essa figurinha da Kiki, pelo amor de Deus! Ah, tamo com uma ressonância. Duas ressonâncias aqui, ó. Pra bufar ataque e taxa. Olha só, não! Vocês param de mandar foto da Kiki, sai fora! Ô, Netinho! E aí, Netinho? Eu odeio vídeo com menos de seis minutos? Não, isso aqui vai ter mais. Vai ter mais. Aqui já era. Agora ele não corre de mim. Ah, você não vai correr de mim, não. Não vai, não vai correr de mim, não vai. Fia da mãe! Eu odeio esse maguinho do satan... Não posso falar essa palavra. Beleza. Mais uma dange, eu tô só aqui no farm. Tô só aqui no auxílio. Não, vocês... Ó, vocês param de mandar essa Kiki no chat aí, hein? Pode parar, hein? E na ida do Edu? Não, minha arconte não vai vir aqui, não. Nada a ver. Uai, do nada brotou um Suicune no... No chat, mano. Não, o que que vocês veem? Não vai vir nada, não. Vai vir nada, não. Vai vir nada, não. Sai... Não, sai fora. Por que vocês têm essa... Essa... Essa fixação de querer que todo streamer cata a Kiki pra perder os 50 e 50? Vocês não têm amor... Amor ao próximo? Vocês não têm amor ao próximo? Ô, Moonlovers, e aí? Cadê o amor ao próximo? Vocês não têm isso, mano? Pra que isso? Sacanagem isso daí, mano. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, mano. Vamos pra mais uma run aqui. A Kiki é legal? É. Não, não tô falando que ela não é legal. Tô falando que eu não quero. Entendeu? Ninguém tá falando que ela não é legal. Amor ao próximo? A puta que pariu odeia todo mundo? Então você não fica triste quando alguém falar que te odeia. Talvez você só vai estar colhendo o que você semeou, uai. Pera aí que alguém vai participar da live. Não quer participar. Ô, sua cachorrinha. Vem cá. Não quer não. A Julie já pulou ali no sofá. Não quis nem vir me ver. Olha só, mano. De verdade, eu sei quem são, viu, Julie? Edu, aonde tem a opção de mensagem de voz? Aí eu não tenho a cabeça do Diluc desenhada. Ela não tem um Diluc desenhado? É no Diluc aí. Eu queria muito catar com o C2, irmão. Não sei se vai dar pra pegar, não, mano. Não sei, velho. Eu espero pegar, né, mano? Eu tô confiando que vai vir. Hora do anúncio? Opa! Aí eu gostei. Vou mandar um anúncio aí pra vocês verem. Aí, ó. Assiste o anúncio aí, ó. Pra quem quer saber onde eu faço live, tá aí na descrição do vídeo, hein? E eu ajudo os inscritos todos os dias. Se você quiser participar, é só vir. Não tem nada na sexta. Ah, o quê? Eu vou ver um pouco as lives, nem vou ver. Vou ter prova? Ah, não. De boa. Faz a prova lá. Estuda e fica... E fica sussa. Fica sussa. Eu tava querendo farmar outros sets, mas eu não consigo nem fechar o set do sino, cara. Não vem trovão, não vem sonhos dourados, não vem nada. Já tô começando a ficar com raiva. Ô, Nana. E aí, Nana. Tudo bom? Então, se você quiser participar da live, seja muito bem-vindo aí, ó. Eu ajudo os inscritos, só que nessa questão do vídeo eu vou gravar um só, né? Porque senão eu vou postar o jogo com 20 pessoas. Se eu postar 20 vídeos no canal do YouTube, não vai virar merda nenhuma. Ô, Cocome. Tudo bom, Cocome? Três anúncios, eu não sei. Foi a coisa que pôs aí, mano. Obrigado pelo fórum, Cocome. Aí a sua... Não, não. Para de mandar a foto da Kiki falando que eu não vou catar. Eu vou catar C2 da Arconte sem perder 50 e 50. Sai pra lá. Porque todo chat que eu vejo, o pessoal torce pro streamer perder. Percebeu 50 e 50. Ih, que falta de consideração é essa? Tudo sim com você? Ah, comigo tá bem também. Deixa eu ir no Maguinho aqui, porque aquele ali já tá... Ah, mano. Eu tô catando um... Maguinho, filha da puta, mano. E faltava um tico pra estourar o escudo dele. Filha da mãe me matou. Sorte que é começo de semana e eu fiz as 20 food lá do passe. Se não, eu não ia ter food também. Ah, droga. Se tivesse um vent aqui, o Maguinho não ia nem piscar, coitado. A hora que ele aparecesse, a ult do vent ia estourar o escudo dele. Edu? Ô, Ria, agora eu não posso pôr outro vídeo não. Se não, eu vou levar strike no YouTube, por causa do som. Calma, deixa eu acabar de gravar o vídeo aqui. Por que tu aumentou a mensagem de voz? Porque tava todo mundo mandando a mensagem em cima do outro. Não adianta a mensagem ser barata e você mandar uma mensagem e três mandar a mensagem em cima da tua. Entendeu? Tenho vent... Não, não, não. Foi só um comentário só. Não, parei de gravar ainda não. Eu errei aquele começo, parei de gravar, mas comecei de novo. É porque eu sou burro. Agora eu fiquei sem ult, né? Que eu deixei a Yaka morrer, eu sou burro. O dinossauro onde ele pulou, meu? Vou deixar ele vir aqui, que é onde eu vou... Onde eu vou ultar... Com a Yaka. O duro que eu vou ficar sem ult de novo, quer ver? Ele vai morrer. Ah, dinossauro, filha da polícia. Ele escapou da minha ult. A Yaka piro, filho. A Yaka piro, vinte. A Yaka piro, a Yaka piro, a Yaka... Tá tudo sob controle, a Yaka piro. Acabou a ult, mas tem a Yaka piro. Não carregou a ult, diz grama. Não aguento mais usar ararara. Eu nem acabei a missão aqui. Eu fico jogando com o pessoal, eu esqueço de fazer, ó. Eu tô todo atrasado aqui, ó. Não tô afim de fazer hoje também, não. Ô, Tony! E aí, Tony! Tudo bom? Bom, vamos em mais uma aqui pro vídeo não ficar muito longo também. E depois nós vamos dar uma olhada em algum boneco aqui. Qual o boneco que tá mostrando? A Ganyu e nós acabamos com a análise, né? Edu, por que só vem coisa ruim? Eu só peguei uma pena boa? Mano, eu jogo... Eu jogo Genshin há dois anos. O sistema de artefato é assim, ó. Eu jogo Genshin há dois anos. Vamos supor. Era pra eu já ter um set do Trovão Furioso fechadinho pro meu sino. Esses são os artefatos que eu tenho do Trovão Furioso. Uma pena full vida pro Zonguli. Um artefato de recarga que ficou mais ou menos, mas eu uso de Coringa pra algum personagem. E essas três coroas. Uma de dano ficou boa, ficou da hora. E essa de taxa ficou relativamente... É, entendeu? O sistema de artefato é assim, mano. Você joga há dois anos e não tem um set fechado. É assim. O sistema de artefato do Genshin é assim. É uma grande bosta. Uai, vocês não viram o meu farm hoje? Olha o meu farm dos outros dias. Vem só artefato porcaria. É a cada três meses que você cata o artefato bom. Dá raiva, não dá? Dá raiva, mas fazer o quê? É... Ele só correu pra não morrer pra minha ult. Você sabe que esse dinossauro aqui é bundão, né? Ele sabia que ele ia cair na porrada, ele ia para o outro além, do outro mundo, né? E ele correu. Aí a capira e você muda pra cá, ó. Beleza. Pra o vídeo não ficar muito extenso, eu já joguei com os inscritos aqui. Vamos dar uma olhada no personagem. Nossa, o sistema de artefato tem que melhorar aí logo. Tá horrível. Tá horrível. Tá horrível. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na Gany. 40. 210 com mais 20, 60. É, dá pra dar uma subidinha, hein? Chegando em 70, hein? Tá, esse arc é bom pra ela melt. Porque quando você... É... Gany o melt e você não ulta, né? Então você dobra aqui o efeito do carregado. Ou seja, você vai bater mais no carregado. Não vai usar o ultimate. Gany o melt. Tá, tá de full troop. Não, não tá de full troop ainda. 99 de prof. O que que faz? Ah, é, falta uma peça só pro troop, né? O bônus de dano crio, ok. O dano crítico, mais ou menos. Tá, mas... Ataque, tá. 6, 2 e 2. É, upar mais os talentos da Gany, né? Mas beleza. Tenta fechar o full troop. Pra focar bastante ela em melt. Você já tá com um arco ótimo. E tenta chegar no 50 de taxa. Com mais 20 da passiva, 70. Sempre com DPS aconselhava o seu 70 de taxa. Aqui tá beleza. Ataque, bônus de dano crio e dano crítico. Só tente buscar esses 10 a mais de taxa. Dá pra você tentar conseguir, sim. Aqui talvez você consiga. Aqui talvez você consiga um chapéu de dano que pegue mais taxa. Dá pra mexer. Então esse foi o vídeo. Se você quer participar do vídeo, você tem que tá participando na live. Se não, você não vai participar. O link da live tá aí na descrição. Beleza? Um beijo. Boa noite. Fiquem todos com Deus. E fui.